esta é a introdução da música rei da pecuária gravada com a moda de viola gravada pela dupla ronaldo viola e joão carvalho eu fiz uma tablatura bem fácil vai ser fácil de pegar esse solo quem gostou da introdução vai apertando o like pra mim eu agradeço e vou explicar como fica esse solo então minha viola está afinada em ré sustenido meio tom acima de ré meio tom abaixo de mi ré sustenido o mi bemol eu fiz a tablatura bem fácil para quem está iniciando a viola aprender na tablatura eu só usei esse espalho de corda aqui ó o terceiro o quarto e o quinto esse terceiro só vai tocar uma vez nele então assim ó e aí e aí e aí e aí e aí Então tem essa nota pedal aqui que fica no segundo par da viola. Para fazer o solo completo, pode usar essa nota pedal aqui. Só tocar depois dessa nota aqui, vai puxar esse par de corda aqui com o dedo indicador para cima aqui ó. E mais uma vez. Tocando sempre o par de corda solto, o quinto par que é a corda Si. Aqui é o Si. Em seguida toca na casa doze o par de corda quinto par. Puxa aqui com o indicador. Mas lá na tablatura eu não coloquei essa nota aqui. É só isso aqui com o polegar. Então aqui é a casa doze, sempre tocando a corda solta, o quinto par. Depois vem a casa onze, toca solto de novo aqui em cima, toca o terceiro par na casa dez e volta no quinto par aqui ó. Casa nove, sete, quatro. Mais uma vez na casa quatro. Agora sete, cinco, zero, dois aqui ó. Casa dois ó. Cinco, quatro, zero, 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 zero aqui ó. Depois quatro, dois, quatro no quinto par, dois e solta. E puxando o segundo par aqui com o dedo indicador fica assim ó. Agora ó. Casa dois, quarta no quinto par. Aqui peguei o terceiro par e o quarto ó. Solta, depois faz assim de novo ó. Pressiona o terceiro par na primeira casa, quarto par na segunda casa ó. Finalizando aqui na sétima casa. Pressiona só do quarto par até no primeiro. Deixa o quinto solto ó. Dedo dois, casa oito. Dedo três na casa nove. Dedo três na casa nove. Faz isso ó. Então é isso aí. Vou explicar a tablatura. Então meus amigos vai ficar muito fácil. Essa introdução. Introdução de moda de viola. Quinto par. Que as cordas mais grossas da viola tá aqui. E aqui tá mais fina. Então vamos usar só aqui esse quarto e o quinto par. E uma vez aqui no terceiro par. Sempre vai tocar o quinto par solto. Agora toca solto. Casa doze no quarto par. Solto de novo no quinto. Casa onze no quarto. Torna tocar o quinto solto. Vai na casa dez do terceiro par. Solto de novo no quinto. Casa onze. Esse mesmo aqui ó. Vai fazer essa mesma coisa aqui. Casa onze. Depois vai pra casa nove. Ó. Zero. Nove no quarto. Zero no quinto. Sete no quarto. Agora vai na casa quatro. Toca zero primeiro no quinto. Casa quatro né. Toca mais uma vez. Zero quatro. Agora casa sete cinco. Sem tocar o zero né. Sem tocar o zero aqui ó. Sete e cinco. Agora toca no quinto par. Zero de novo. Casa dois. Casa cinco. Casa quatro. Vai no quinto de novo. Toca zero. E no quarto zero também. Casa quatro. No quarto par. E dois. E agora vai tocar. A quarta casa né. No quinto par. E a casa dois. No quarto. Zero. Pra terminar. Quem quiser fazer o solo completo. Puxando a nota pedal que eu falei lá na explicação. Então aqui ó. É só tocar zero. No quinto. Doze no quarto. E puxar. Segundo par aqui. Puxa com o dedo indicador. Pra cima. Toda vez. Vai puxar essa. Coloca essa. E essa. Puxa essa aqui. Coloca essa. E essa. Puxa essa de novo. Sempre puxando essa aqui. Então é isso aí. Espero que gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.